E fala tropinha, beleza? Rapaz, o Alminário trazendo mais um vídeo pra vocês No vídeo de hoje, rapaziada, vamos tá pegando essas caixas aqui da música com descontinho maroto, beleza? Antes de começar a abrir o desconto ali, rapaziada, vou fazer uma estratégia aqui Vou pegar essas duas caixas, beleza? Por nove diamantes Vou só tirar aquelas duas ali, eu vou girar e vai vir a caixinha As duas caixinhas ali, beleza? Técnica milenar aí Pra quem quer saber Gastei nove diamantes, peguei dois tokens Agora bora, bora pra brincadeira, vamos abrir a loja aqui, beleza? Vamos ver se tá difícil, se tá fácil pegar a skin de música ali E só bora, só bora Dezenove diamantes aqui, rapaziada É... cada caixa, beleza? Trinta e sete por cento de desconto Vamos que vamos Nossa, a caixa do... Caixa de espadas ficou de promoção, mano, a galera é na troll, né? Mas bora que bora Quem quiser pegar o pacote Raipado aí Essa é a... pacote rolezeiro Essa é a hora, hein, tropa? Vamos comprar essas caixas aqui, beleza? Deixa eu ver aqui quantas Deixa eu ver qual cupom de desconto aqui Trinta e trinta gasto, sem gasto quinhentos Vamos gastar essa quantidade de diamantes Vamos gastar essa quantidade de diamantes aqui, rapaziada Vamos abrir ao todo É... Vamos abrir ao todo 27 caixas, beleza? 413 diamantes Bora ver quantos tokens A gente vai pegar Beleza? Bora aqui, bora Vamos que vamos 27 caixas Compradas O que é isso aqui, galera? Eu não quero aquilo ali não, hein? Eita! Acho que deu bom, hein? Viu a mochila de música aqui Olha, veio um bagulho ali pra trocar pelo... Pelo gel Vamos ver quantos tokens a gente conseguiu Não é aqui Eu vou pegar logo esse gel aqui Recolher logo esse gel Só tem ele pra pegar Gel muito feio pro sinal, beleza? Mas... Aquele token ali Você pode trocar Qualquer um desses gels aqui, beleza? Eu já tenho Então... Tô de boa Tô de boa Deixa eu ver aqui A troca do... Desses... Desses tokens Troca da batida Me restam... É... 9 tokenzinhos, beleza? Vamos abrir de 3 em 3 Pra ver da qual é Eu talvez queira pegar Essas guitarras aqui, hein, rapaziada? Bora testar aqui Vamos abrir de 5 em 5, vai 5 em 5 Só bora 2, 3, 4, 5 Vamos ver, vamos ver Meu Deus Vamos abrir 3 aqui Meu Deus Essa galinha não tá... Daquele jeito, hein, tropa? Mas acho que deu pra pegar a roupa aqui Só bora Quantos diamantes eu gastei? Hã? Deixa eu ver quantos diamantes eu gastei aqui Pra pegar isso aqui tudo Tá aparecendo minha namorada aqui Troca das batidas Me restam 2, rapaziada Trola muito, trola muito Eu vou... Tem uma machete aqui E tem um taco, mano Esses aqui são da hora Não sei qual eu pego Talvez eu vou pegar os 2, hein Só... Só bora aqui Só bora, só bora Bem, quantos diamantes a gente gastei? Pra pegar tudo aquilo ali, rapaziada É... Vamos abrir... Vamos abrir mais umas caixinhas aqui Caixinhas tryhards Vamos abrir mais 27 caixas, hein 27 caixas Bora ver quantos... Quantos... Quantos tokens vem Se vem a... Vem o pacote ali Vem o outro token Peguei alguma coisa aqui, hein, tropa? Peguei o pacote strom do sônico Não vou precisar gastar os... Os... O restante ali Já vou equipar ele aqui Beleza E agora vamos fazer a boa aqui, rapaziada Vamos fazer a boa Fazer a boazinha Vamos aqui Eventos Troca das batidas 70 tokens Ficou até token demais, rapaziada Mas bora que bora Acontece Vamos pegar o taco da guitarra Vamos pegar... A machete pianista E é isso, rapaziada Muito obrigado a todos Beleza? Por assistir o vídeo aí Se curtiu o vídeo, deixa o like Se não curtiu, deixa o dislike Vou equipar pra vocês aqui O... O taco O taco ou a machete Os dois mostram em lobby, beleza? Os dois mostram em lobby Coisa maravilhosa Olha essa guitarra aqui Vou equipar o... 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 O negocinho único Eu já até esqueci o que foi Deixa eu ver Armas de contato É... Deixa eu ver Machete A machete, rapaziada Machete pianista Braba Insana, rapaziada Beleza? Se curtiu o vídeo, deixa o like Se não curtiu o vídeo, deixa o dislike Comenta porque não curtiu Comenta porque curtiu Comenta quantas caixas vocês abriram aí Pra pegar essa skin aqui Esse pacote brabo E comenta também Se vocês pegaram essa machete aqui E o taco, beleza? Achei muito insano Todos os dois Gastei em torno de mil diamantes aí Se eu não me engano Beleza? Se eu não me engano não Algo em torno de 980 diamantes Próximo dos mil Vamos arrenondar pra mil diamantes, beleza? Acho que fiquei satisfeito Peguei tudo isso aqui Beleza? E no mais é isso Deixa o comentário aí Vamos apoiar o canal aí Estamos perto dos mil inscritos, beleza? Em breve chegamos aos mil aí Se Deus quiser Falta só 4 mil horas de visualizações No momento faltam 3 mil horas Mas isso aí a gente bate com o tempo, beleza? No mais é isso Muito obrigado a todos Se inscreve no canal, filho de Cristo É uma ordem Brincadeira, é um pedido pra vocês aí Humildemente pra se inscreverem no canal E é isso Valeu a todos aí Aquele abraço Falou Vou mandar um tchauzinho Falou, valeu